Música A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol Meu anjo azul Agora sei que não vi Sem seu amor Meu anjo azul Você me faz pensar demais Meu anjo azul Por onde está Vou cantar de Aze Pra falar tudo o que eu quero De você Volta Estão tão sozinhos Se for preciso eu largo tudo E vão te amar Além da vida És tu É o nosso amor Longe Sem você Pra ser feliz É um sonho que eu Alopacirá 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 E este dia em que você se for Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Alopacirá Alopacirá Tá faltando alguma coisa em mim Por quê? E eu vou partir Um pedaço no meu coração Estrava ficou O que tu levou Não me deixe Quero ouvir Que coisa linda É parar Vem partir Volta Estou tão sozinho Se eu preciso eu largo tudo E pra onde eu vá Chega de roupa Não quero mais O trem ser em céu Mais uma vez forte Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega Não quero mais Tá faltando Tá faltando Por quê? E a outra parte Um pedaço no meu coração 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 Essa solidão Você não sabe Bem forte que o pomido quer ouvir Vou lutar Estão tão solzinhos Se for preciso eu marco tudo E vou te amar Chega de uma Não quero mais O grave sem ser Vai Estão Se for preciso eu marco tudo E vou te amar Chega de uma Na cama Não quero mais O grave sem ser Que maravilha Que festa linda Tem mais Pois eu sei que não Sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir E o que? Chamo seu nome Mas que festa linda Não vão fugir de mim Só vão amar Isso é o que? Isso é o que? Isso é imortal O mesmo amor Então vai comece Pensar um pouco mais Vamos viver Um sonho a mais Eu só quero E ninguém jamais Isso vai libertar Eu não vou fugir de mim Eu não sei que não Sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho Sem saber Chamo o que? Chamo seu nome Não vou fugir de mim Só vão amar Isso é o que? Isso é o que? Isso é imortal O mesmo amor Então recomece Pensar um pouco mais Então não vou se ver Um sonho a mais Eu só quero Que coisa boa Isso é imortal É a minha história É a nossa história Pra gente matar a saudade Que coisa boa Bacia Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero Você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal O teu amor Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Um sonho a mais Eu só quero Eu só quero Você Isso é imortal Quem gostou Só do gritinho Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Amor É mais um É a minha história É a minha história Tanta paz que eu ficar longe de você assim Amor Amor A distância entre nós A distância entre nós dois está muito ruim Por quê? Por favor Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Você fazer feliz E ter pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Que ainda sou Que ainda sou Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje Reconheceu Que o erro Foi só Eu Em nome Do nosso prefeito Similino Silvestre Essa festa linda E maravilhosa A festa do milho De parceira Não dá mais Pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por quê? Por favor Vem pra mim Bem boladinho Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu coração Tudo que eu sempre quis Sempre quis Vou te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou O quê? Quem te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi Só meu E hoje reconheceu Que o erro foi Só meu 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 Tem muito mais Quem não é de ninguém Dá um gritinho aí É mais uma É a minha história É a nossa história Pra gente matar a saudade Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Que coisa linda Chega de mim Não merece nem mais O meu sorriso Simbora Vai 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 Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por ali Andar Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? Que não sou mais de ninguém Não Não sou de ninguém Pois me lembre Que a coragem fria Que não há Que não Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum Amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Eu sei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por ali Andar Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? Porque não sou mais de Não sou de ninguém Pois me Coragem fria Não tenho Mas não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso E só Beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não vivo mais Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum Outro amor Não sou de ninguém Pois me Coragem eu criei Não vivo mais Para o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum Outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Tem muito mais? Não para não Simba! Vou cantar De aze Pra falar Tudo o que eu quero De você É mais uma Da minha história Da nossa história Pra gente Marcar saudade A de amor B de beijo C de calor D de desejo É de encanto F de pizza G de grama H de história Vamos relembrar N, nada vai nos separar O, obrigado por ficar Que paixão que vai rolar Quero sempre te Da nossa realidade S, pode ser saudade Te quero de verdade O de única e vai de vontade Vão a de de te amar Te dizer que eu não preciso Tem que dizer Que maravilha! N, nada vai nos separar O, obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te Da nossa realidade S, pode ser saudade Saudade que eu tava de vocês O de única e vai de vontade N, nada vai nos separar O, obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te Da nossa realidade S, pode ser saudade Te quero de verdade O de única e vai de vontade Vontade de te amar Te dizer Eu não preciso nem Te dizer Eu não preciso nem Te dizer Eu não preciso nem Te dizer Há um tempo que eu não vim aqui Estive ausente Um tempão E hoje estou aqui Em parceira Matando a saudade Revivendo com vocês Uma grande emoção Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Mesmo Todo o pessoal Da prefeitura municipal Nosso prefeito Severino Severino Silvestre Nosso vice-prefeito Hernandinho Secretário Chacal Diretor de cultura Eduardo Salgado Secretário Alberto Soares Secretária Luana Gomes Tem muito mais Deixar de papo Que eu vim pra cá Pra cantar pra vocês Pra gente matar saudade Pra gente relembrar A minha história A nossa história A nossa história Eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais O quê? Você não sabe o que é amor Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo E assim eu vou sofrer E assim eu vou sofrer Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica amor Só você não vê Que gosto de você Te gosto demais Sozinho Eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém Fica amor Fica aqui Fica aqui Fica amor Não, não vá Fica aqui Fica aqui Porque eu te amo E assim eu vou sofrer Muito mais E você Fica comigo Fica comigo Fica amor Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo E assim eu vou sofrer Muito mais E você Fica comigo Fica comigo Fica amor A minha história é a nossa história Mais uma Mais uma És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que Ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada existe Ao meu redor Pra matar saudade Meu anjo azul Agora sai E não vivo Sem seu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você sempre Meu anjo azul Por onde está? Hoje eu pensei Gostei de tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que Amor E o sol Foi tudo E nada Resulta Meu anjo azul Meu anjo azul Eu te coloquei E ganhei você De onde for Meu anjo azul Você me faz Ter você sempre Meu anjo azul Por onde está? Se varia Onde está? Hoje eu lembrei Pensei Gostei De tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que Amor E o sol Foi tudo Que eu sonhei E nada Bem forte Comigo Meu anjo azul Meu anjo azul Eu te coloquei E carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Meu anjo azul Por onde está? Por onde está? Meu anjo azul Agora sei E não vivo Sem seu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você Meu anjo azul Por onde está? Por onde está? Meu anjo azul É a minha história É a nossa história Vamos matar a saudade O que fazer Para aceitar Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não fará Que coisa boa! Que coisa linda, parceira! Quando já não tem Tanta verdade no olhar Quando já não tem O jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar Quando já não tem Mas a hora certa é de chegar Você quer voltar Não tem ninguém pra te esperar Você fica só E a solidão quer te matar Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão E sofrimento que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer Para aceitar O que fazer Que acabou E não dá mais É sempre assim O outro não deixar O outro não far O que fazer O que fazer O que fazer O que fazer Galera mais afinada do Brasil Afinadíssima O outro não deixar O outro não far O outro não far Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento Que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer O que fazer Para aceitar O que acabou E não dá mais É sempre assim Quando um não deixar O outro não far O que fazer Para aceitar O que acabou O que acabou E não dá mais É sempre assim O que acabou Quando um não deixar O outro não far O que acabou E não dá mais O que fazer O que fazer O que fazer Para aceitar O que acabou E não dá mais É sempre assim É sempre assim O que acabou E aí E aí noite Vem Estou sem ninguém E assim Chega 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 A lua e o sol, a lua e o sol, o amor tão infinito, vive ao meu redor, como a lua e o sol, a lua e o sol, sorriso mais lindo, preciso ao meu redor, como a lua e o sol. E o amor tá dentro do peito, esquece jamais, essa dor consome por dentro, não deixa em paz, só te amar e amar. Como a lua e o sol, a lua e o sol, o amor tão infinito, vive ao meu redor, como a lua e o sol, a lua e o sol, sorriso mais lindo, preciso ao meu redor, como a lua e o sol. O amor tão infinito, vive ao meu redor, como a lua e o sol, sorriso mais lindo, preciso ao meu redor, como a lua e o sol. É mais uma pra dançar coradinho! Quero ouvir vocês comigo, quero ouvir vocês. Ainda estou sentindo a malda de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira bem. Estou sozinho, livre outra vez, o amor se desfez, não, não deu em nada. Você e eu, tudo se perdeu, não fui nada mais, e um degrau na escada, pensamentos absurdo, caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a malda de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. E sabe eu achar alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira bem. Não tem mais tempo, não tem nada a ver, eu tenho certeza. Não tem mais volta, foi ponto final, quebrou o meu estado. É, não tem mais tempo, é, não tem mais tempo, pensamentos absurdo, caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a malda de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu achar alguém pra me fazer, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor, e que me queira. Ainda estou sentindo a malda de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho certeza. Ainda estou sentindo a malda de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho certeza. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada, pensava eu achar alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira bem. E que me queira bem. Eu achei o cobertor, que me deu tanto amor, e que nunca deixa frio tomar conta de mim. Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos, adeus? Me fez sofrer tanto assim, com o coração apaixonado por você. Como é que você depois liga, pra dizer que está repetida? E foi embora, mas que vai voltar, pedindo meu coração seu lugar. Que queira bem, meu coração seu logo. Ah, 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 ah. Que pena o teu coração não é mais meu. Mesmo que fosse, seria só eu, que você se morre e que somente estava frio. Eu, eu achei o poder povo Que me deu tanto amor E que nunca deixou o filho Tomar conta de mim Eu achei o poder povo Que me deu tanto amor E que nunca deixou o filho Tomar conta de mim Como é que você Sem dizer pelo menos Que coisa linda Me fez sofrer Com o coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer Medida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Seu lugar Ah, 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 ah Que pena o meu coração Não é mais o meu Mesmo que fosse Eu, eu achei o poder povo Que me deu tanto amor E que nunca deixou o filho Tomar conta de mim Eu, eu achei o poder povo Que me deu tanto amor E que nunca deixou o filho Tomar conta de mim Que coisa boa Dá-lhe, Marcinha Eu, eu achei o poder povo Que me deu tanto amor Eu, eu achei o poder povo Eu, eu achei o poder povo Eu, eu achei o poder povo Obrigado, gente Tem muito mais no Paraná Um atrás da outra Pra gente matar a saudade Pra gente viver a minha história A nossa história Eu te chamo Me diz o que fazer Eu só sei dizer Que eu amo você Que coisa linda, Marcinha Falo no sério Eu vim te ver Há tempos não encontro você Gosto mesmo Só eu sei Mesmo distante Mesmo distante Eu te amei Eu te chamo Me diz o que fazer Eu só sei dizer Que eu amo você Eu te chamo Me diz o que fazer Eu só sei dizer Que eu amo você Eu não sei seu nome Eu não sei seu nome Mas vim te ver Mesmo distante Eu te amei Eu te amei Não saio daqui Se ao menos te sentir Mesmo que eu tenha Que fugir Eu te chamo Me diz o que fazer Só sei dizer Só sei dizer Que eu amo você Eu te chamo Me diz o que fazer Só sei dizer Que eu amo você Hoje é você quem sabe Com quem quer ficar Se volta pra vir Não vai me deixar Hoje é você quem sabe Você quem sabe A quem dá o seu amor A quem dá o seu amor Você quem sabe Que choro por um estilo Me tira mais Não me deixe assim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Agora Você, quem sabe Que choro por ti E quem ainda mais Não me deixe assim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Agora Oh, oh, oh Mais uma Uh, uh Vem meu amor Vem que eu te adoro Vem pra cá Te entregar Vem pra mim É você que eu amo É você porque choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Não me deixe Quero ser seu namorado Não me deixe Eu te amo demais Meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem que eu te adoro Entregar Se entregar É você que eu amo É você porque choro É você que está em mim Não me deixe Não me deixe Quero ser seu namorado Não me deixe Eu te amo demais Eu te amo demais Quero ser seu namorado Quanto tempo faz Quanto tempo faz Que não vejo você O tempo todo te amando Seu nome Querendo seu prazer Já que não posso mais Te ter Vou tentar Te esquecer É demais Viver assim Amar alguém Que não Quer mais saber de mim É demais Viver assim Amar alguém Que não Quer mais saber de mim Não me deixe Quero ser seu namorado 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 Quero ser seu namorado Não me deixe 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 Quero ser seu namorado Eu te amo tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Não faz sentido Fica pra sempre Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Já estava escrito Que era amor Na vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Não, ainda não sou seu Mas quero te falar Que é você que eu amo Então, vim te procurar Te falar de amor Pra você me dar um valor Um pouco mais que um sonho Um filme de amor Quero ter você Seja como for Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Você, é você que me tira o saldo Quero ter você, seja como for Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor É você que eu amo tanto Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo tanto Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque te amo Amor Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque te amo Amor É demais viver Nascido ao sol Eu não aguento mais Eu não posso viver só É demais, demais Não ter amor Pra mim Você Você O amor É tudo Eu te amo Quero você Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque te amo O que importa É seu amor Quero você, amor Vou te amar como nunca ninguém Te amou, te devorar Como um animal faminto Como Adão e Évanos No paraíso Eu sei Que você não é feliz Por isso me procura Por isso não entendo O que quer me deixar Agora Agora Amor não lua Não me deixe aqui Com o coração Preso por notri Minha paixão Não vou suportar Viver assim Amor não lua Não me deixe aqui Nessa solidão Pra viver sem mim O nosso amor Que é uma chance É mais Pra sermos Só um corpo No paraíso Muito mais que amigos Mesmo com o desejo Proibido Amor escondido Coisa de bandido Mas se você Ficar Vou te amar Como nunca ninguém Te amou Vou te beijar Como nunca Te devorar Te devorar Como um animal Venido Como Adão e Évanos No paraíso Amor não lua Não me deixe aqui Nessa solidão Pra viver sem mim O nosso amor Que é uma chance Mas se a mais Pra sermos Só um corpo Dos do paraíso Muito mais que amigos Presos por um desejo Proibido Amor escondido Coisa de bandido Mas se você Ficar Vou te amar Como nunca Ninguém Te amou Vou te beijar Como nunca Ninguém Te beijou Te devorar Como um animal Flamido Como anão E évanos Do paraíso Vou te amar Como nunca Ninguém Vou te beijar Como nunca Ninguém Me beijou Te devorar Como um animal E o mal Vomito Como Adão e Évanos Do paraíso Mais uma pra gente Matar saudade Da minha história De quem foi a culpa Se o nosso amor Acabou Eu não sei amor Sofri Feito louco Quando eu percebi Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube Que a gente não soube Guardar Quem sabe com o tempo A gente volte a se amar Fiquei pela culpa Se o nosso amor Acabou Eu não sei amor Se o nosso amor Feito louco Quando eu percebi Que acabou o amor Nós não temos mais Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube Guardar Mas Que sabe com o tempo A gente volte a se amar Para dançar Para dançar A carradinha é bom demais Nós não temos mais O amor sincero O amor sincero Que a gente não soube Que a gente não soube Guardar Mas Quem sabe com o tempo A gente volte a se amar A se amar É A se amar Estou sozinho Sem você Do meu lado Sei que não é destino Sem beijar Seus lábios É um desatim Eu Estou sendo sincero Estou apaixonado Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Ou não sabe o que os outros pensam Vivendo a finge As vezes As vezes Me pergunto Por quê Quando você Lábios Lábios divididos Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Eu quero Quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sou Outro Amigos Me aconselham Que eu procure Outro amor E se ir em frente E sempre tenho Que esperar Paciente Não permito Outro Tocando em gire Quero ser Esse amor Que só me fez chorar Com o que eu te deu Do amor Viver com a vida Torturada Vem pros meus braços Ser amada Aí é só Mais dor Quando você Volta em se sara Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero te Pedir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Mais uma! Música boa é bom demais Nunca morre! Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar Mais atenção Eu sei Já não há mais razão Pra solidão Meu bem Eu tô perdido A sua mão Meu bem E escrevi Poemas Só pra tocar Seu coração Eu sei Uma pintada De romance É bom Meu bem Eu tô pedindo A sua mão Então não case-se Comigo Numa noite de doar Ou na manhã De um domingo A pira-mar Diga sim pra mim Case-se Comigo Na igreja E no papel Vestido branco Com boqueiro A de mel Diga sim Pra mim Sim pra mim Prometo Sempre ser Seu abrigo Durador Durador O sofrimento É dividido Liso Pro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidade Vem dobro Eu comprei Uma casinha Tão modesta Eu sei Você não liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Meu amor Que coisa boa Parceira Que festa linda Nós prefeitos Ingerindo Prefeitos do povo Festa do milho Dois milho De três Então case-se Comigo Numa noite De lua Ou na manhã De um domingo A beira-mar Diga sim Pra mim Case-se Comigo Na igreja E no papel Vestido branco Convoquei Lua de mel Diga sim Pra mim Então case-se Comigo Numa noite De lua Ou na manhã De um domingo A beira-mar Diga sim Pra mim Case-se Comigo Na igreja E no papel Vestido branco Convoquei Lua de mel Diga sim Pra mim Diga sim Pra mim Alô Tem alguém aí Pra atender minha ligação? Oh, festa linda! Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi um dom Quem errou não sei Quem jogou fora Nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não Tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Dessa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Onde diz que não Não, 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 vá Não, não, vá Não, não, vá Não, 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 não Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem vocês Sem vocês é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Por que Você não vê Esse coração Só me diz que não Não vai, não vai, não vai, não Me diz por que não vê Este coração Só me diz que não Não vai, não vai, não vai, não vai embora não Não, não vai, não vai, não vai embora não Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Que coisa boa Não dá prazer Feliz contigo assim Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Não dá prazer Vê se Não dá prazer Vê se dá um tempo Sempre será só Será que não Entendeu? Entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Você é sempre seu Ju Você é sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Tá querendo amor Até parece que eu compreço Você joga tudo em mim É melhor pra você acreditar Seu amor Você Meu amor Não dá prazer Não dá prazer Meu amor Sempre será só Seu Será que não Entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Simbolião! Oh! Não dá prazer Não dá prazer Meu amor Sempre será só Seu Será que não Entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Não dá prazer Obrigado, parceira Foi maravilhoso Foi bom demais E essa agora É pra aquela Que nos deixou Mas sempre Ficará marcada No meu coração Paulinha Paulinha Pra sempre Pra sempre Tchau gente Não dá prazer Não há quem Te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito de não ter O seu amor Agora sou Agora sou E que você Já se casou Porque Casou Eu quero ouvir Eu quero ouvir Paulinha 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 Te amo E diz o que é que eu faço Paulinha 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 Te amo Amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Porque nos deixou Por que nos deixou Tchau 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 Todas as homenagens merecidas A nossa eterna Paulinha Irmã Paulinha Tchau Maulinha, me diz o que é que eu faço Maulinha, te amo amor Maulinha, me diz o que é que eu faço Maulinha, me diz o que é que eu faço E eu faço